Olá! Oi, 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 quem tá comigo? Oi, gente! Olá! Tem alguém comigo mandando coração, falando um oizinho? Tem alguém aí? Olá, olá, olá! E aí? Oi, Joca! Quem tá comigo mandando um oi? Boa tarde! Eu tô aqui de São Paulo, hoje tá calor, tá calor aqui. Onde vocês são? Oi, Erika! Corações! Que legal! Só gente linda hoje aqui, nessa tarde maravilhosa. E aí, Albertina Santana, tudo bem? Quero uma live linda hoje, que eu vou estar mostrando muitas coisas legais. Hoje aqui, Suzana, Cris, oi, Joca, Joca Thaís, Jô Souza. Primeira live do Ateliê Flor de Lis, Marcela Cruz, pra Santa Fé, gente! Que emoção! Prazer muito grande estar aqui hoje! Tô nervosa, né? Mas tudo bem! E aí? Alexandra Lira, oi! Ana Beto! E aí? Hoje eu vou mostrar um monte de coisa interessante e legal pra vocês. Deixa eu mostrar o que a gente vai fazer hoje aqui, mas eu vou mostrar um monte de coisas, um monte! Olha só o que eu fiz com os recortes da Kawai. Alguém aí conhece a Kawai, os recortes da Santa Fé? Olha! Olha o que eu vou fazer hoje aqui, um balãozinho. E a gente pode botar, olha o que eu fiz também, um ursinho. Eu vou botar ele, vestir ele aqui dentro, pra gente colocar no quartinho das crianças, do... o que a gente quiser botar, né? Pode ser rosinha. E hoje eu vou fazer um rosinha hoje aqui na live. Mas eu vou mostrar um monte de coisas também que eu fiz com os recortes da Kawai. E tem sorteio hoje aqui! No final, quem ficar comigo até o final... E cadê os corações? Cadê os corações? Quem ficar comigo até o final vai ter sorteio hoje aqui! E aí? De onde vocês são, gente? Jô Souza, obrigada! Obrigada, corações! Que legal! Que legal! Que legal, gente! Ó, já vou fazer... Deixa eu botar aqui o ursinho dentro do... Do balão. Pra vocês verem... Como é legal! E quantas coisas lindas a gente pode fazer... Com os recortes de feltro da Kawai, da Santa Fé. Olha! Que lindo que fica! Pode ser pra menina, pra menino... Aí é só colar com cola quente aqui atrás... Ou com cola de silicone também... Ó, que legal! Tá vendo? Isso tudo for um recorte já prontinho, que a Santa Fé está fazendo pra gente, pra facilitar o nosso trabalho. Fernanda Melo, até o final, vai ter sorteio hoje aqui! Tchananã! Que legal! Olha que lindo! Mas olha o que eu fiz também, gente, com os recortes da Kawai. Olha o que eu fiz! Que eu vou dar de presente lá pra Michelle, pro Joca, pra Duda, todo mundo lá da Santa Fé. Olha o que eu fiz, pra vocês colocarem aí. Olha, tudo da Kawai. Esse aqui é um arco-íris... E uma coqueche. Olha que fofa, gente, vermelhinha! Olha que linda que fica! E quem é tarado por casear, a gente vê esse recorte já quer logo fazer tudo, né? Ai, quem ama casear aí, gente? Cadê os corações dessa tarde? Onde vocês estão? Quero mandar beijinho pra todo mundo! Olha! Tá vendo? Olha só, eu alinhavei tudo, fiz um ponto de alinhavo em toda o arco-íris. Olha que capricho! Eu fiz uma técnica aqui, ó, na Santa Fé e na Kawai, de transfer no feltro. Aqui no outro, na outra live eu vou ensinar pra vocês. E aqui você pode estar escrevendo o nome, sabe? Da sua filha, se for assim, Ana Lara, Liz... O nome que você quiser. Olha que fofo que fica no quartinho, ó! Esse aqui eu vou dar de presente lá pra Santa Fé. Olha os corações! Tá bom o áudio, gente? Tá tudo bem aí na live? Ana Lúcia! Olá, Cris, Massola! Tá tudo bem aí na live? Olha que fofo que ficou os alinhavinhos, ó! Olha o capricho que fica a peça. A gente vê os recortes da Kawai e já quer logo fazer, 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 porque fica muito lindo, olha! E vem completo! Deixa eu te mostrar pra vocês também o que eu já caseei de Kawai, porque a gente vê essas peças e a gente fica já louca pra casear. Já peguei... Olha só que chaveirinho fofo que eu fiz com pintinho. Olha, gente, vem completo os recortes. Olha o tamaninho da boquinha, olha os detalhes, que fofura que fica. Tá vendo? Tá dando pra ver? Olha que coisa mais linda, gente! Aí eu coloquei um chaveirinho e é super legal! E os recortes da Kawai você pode estar comprando na artee.com.br ou também se você quiser procurar uma consultora, tá? Na feltrosantafé.com.br Lá você encontra a consultora mais perto de você, tá? Pra estar recebendo e vendo onde você pode encontrar uma consultora pra você estar comprando os recortes da Santa Fé, da Kawai. Eu fiz também a Nossa Senhora de Aparecida, ó, que fofa, gente! Eu pespontei de branquinho pra dar um contraste. Tá vendo? Fernando está assistindo! Olá, gente! Que legal! Hoje tem pessoas aqui incríveis assistindo minha live, estou nervosa! Então hoje eu vou ensinar esse balãozinho com um... Só vou ensinar o balão, tá? E eu coloquei dentro do balão esse ursinho. Mas você pode colocar qualquer bichinho que você quiser. Tem ovelhinha da Kawai, tem um monte de coisa. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá, vou começar. Elaine! Uh, só gente querida hoje aqui! Deixa eu começar aqui. Ai, eu também quero mostrar... Eu tenho tanta coisa pra mostrar. Olha só as florzinhas como vem, gente, já cortada. Como já... Como facilita o trabalho da artesã. Olha as cores que lindas, tá vendo? Vem as folhinhas já cortadas. Olha, hoje tem sorteio no final da live. Quem ficar comigo até o final vai ganhar um sorteio, hein? Ó, folhinhas. Tem micras pequenininhas. Olha as flores na cor candy. Tá tudo bagunçado porque eu uso tanto essas flores. Gente, olha que magnífico que tem também. Tem os olhos, ó, na cor branca e o... E o olho preto do meio. A gente pode comprar já... Perfeito recorte, entendeu? É perfeito recorte. Então, facilita muito o trabalho da artesã. Porque vem os recortes... Eu vou abrir pra vocês esse aqui que é de marinheiro. Olha que fofo. Essa âncora. Olha, gente. Olha que lindo. É só colar, aplicar na sua guirlanda, aplicar onde você quiser. Tá vendo? Que legal. Então, vou começar aqui meu trabalho. Que é super rápido de fazer, porque a Kawai já vem tudo... Olha só que coisa linda que vem pra gente. A gente olha... Ai, quero casear, quero casear. Porque já vem tudo perfeito pra gente casear. Não é legal, gente? Não é legal? Então, já vem aqui, ó. Balão rosa. Eu fiz o azulzinho, agora eu vou fazer o rosa. Pra vocês verem como vem lindo pra gente já fazer a peça. Ó. Ó que facilidade que a Santa Fé traz pra gente. Isso você pode casear, você pode fazer um aplique. Entendeu? Mas como eu sou tarada de casear, eu sempre olho uma peça assim, eu já quero logo casear. Deixa eu mandar um beijinho. Onde vocês estão? Como faço para comprar? Nara? Nara? É na artee.com.br Ou você pode procurar uma consultora na feltrosantafé.com.br Que fique perto de você, na sua cidade. Lá você encontra nossas consultoras. Ou na Artee, que ela vai entregar pela internet pra você. Tá bom? Então, aqui, ó. Ó os recortes que vêm do balão. Vêm vários recortes. Esse estampadinho. Esse... O rosa mais escuro. O branquinho. Então, eu vou começar a fazer ele rapidinho. Aqui, eu vou colar com cola de silicone. Nunca... Eu passo cola só no meio, tá, gente? Que eu passo cola. Pra o caseado, que eu vou pespontar a peça toda. Pra nossa agulha não ficar dura. Pra gente conseguir um caseado e um pesponto bem confortável e fácil na hora da gente manobrar a agulha. Ficar bem fácil, tá? Então, eu vou passar a cola só aqui no meio, pra segurar o feltro. Isso não tem mistério nenhum. Já vem a facilidade pra gente. Em breve, vão ter mais lives, tá? Com moldes que eu vou desenvolver pra vocês. Curtam minha página também. Atee Flor de Lis Feltros. Eu sou Marcela Cruz. Minha primeira live aqui pela Santa Fé. Vocês estão gostando, gente? Ai, eu tô super. Só gente bacana hoje aí. Pessoas que eu admiro tanto. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí. Se eu não responder agora, depois eu vou responder, tá, gente? Daniela, essa cola fixa super rapidinho. Você tem que esperar um pouquinho, tá? Que ela cola. Ela demora um pouquinho. Não é igual a cola quente. Mas ela é ótima de feltro pra feltro. Ela é perfeita, a cola de silicone. Tá? Mogi das Cruzes, São Paulo. Um beijão. Elaine. Uhul, gente. Aí, então. Aí, eu colei já tudo só no meio pra segurar. E agora, eu vou fazer um ponto de alinhavo aqui pra peça ficar bem bonitinha. Então, eu escolhi aqui uma linha. Eu vou fazer de linha branca. Uma linha de pês ponto, tá? Eu vou começar um pouquinho. Depois, eu vou mostrar a peça já adiantada, tá, gente? Um ponto de alinhavo. Um ponto bem rústico pra nossa peça ficar bem bonito. E uma coisa que eu digo sempre. Quanto mais detalhe a peça de feltro tiver, mais valorizada fica, sabe? Mais o nosso cliente vai olhar, vai gostar, vai apreciar. Certo? Mais valorizada vai ficar. Hoje é uma live diferente. É uma live de demonstração da Kawai Feltros. Que são recortes já prontinhos. Prontos já pra gente... Pra gente ser feliz, né? Quem ama casear? Quem ama feltro? Artesanato em feltro? Hoje tá calor aqui em São Paulo. Porto Alegre, Mari Barreto da Silva. Tem sorteio no final da live, hein? Quem ficar até o final vai ter sorteio, gente. Gente, deixa eu alinhavar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Bem rústico. Você pode fazer pontinho atrás. Eu tô fazendo um pontinho de alinhavo rústico mesmo, pra dar um contraste na peça. Pra peça ficar bem bonita, com bastante detalhe. Ó, deixa eu ir mostrando pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar o meu... Olha quantos corações! Deixa eu mostrar meu outro balãozinho que já tá pronto. Que eu alinhavei todas as partes, ó. Eu fiz pês-ponto em toda a parte estampadinha. Aqui no azulzinho, ó. Ó que graça no branquinho. Ó que graça que fica, tá vendo? Dá um diferencial na peça quando a gente dá um capricho maior, né? Nosso cliente percebe. Maruá Ribeiro lindo! Viu? O recorte já vem prontinho. E o ursinho também. Ó que fofo, fofura pra botar no quartinho. Pode botar o nome do seu neném, do seu cliente. Alexandra, você encontra esses recortes na artee.com.br Ou você pode encontrar com as nossas consultoras, uma perto da sua cidade, na feltrosantafé.com.br Tá aprendendo, Solange? Que legal! Que legal! Aí depois de você pês-pontar todo o seu balão, vamos então casear, né? A gente vai precisar casear toda a volta do balão, ok? Com pontinho caseado normal. Cada um tem um jeitinho de casear. O importante é fazer. Eu tô com linha de pês-ponto branquinha pra dar um contraste. Nessa peça eu resolvi dar um contraste maior. Mas você pode usar rosinha, mais delicadinho. Ok? O que você quiser pra sua peça. O que você achar melhor pra sua peça. Vou casear aqui com linha de pês-ponto. Ela fica muito linda no balão. Eu já fiz o azulzinho, agora eu tô fazendo rosinha. Ó que lindeza, gente, que vai ficando o caseado. Olha! Verônica Paixão, um abraço, um beijão pra você! Um beijão. Hoje tem sorteio no final da live. É surpresa o sorteio, hein? Daqui a pouco eu vou dizer o que eu vou sortear. Vocês estão curiosas pra eu saber o que que é? Estão? Apaixonadas, Gisela. Que legal! Ah, essa tarde tá linda. Essa live tá muito linda hoje, gente. Muita gente tão especial aqui comigo hoje. Estou feliz. Nervosa, mas feliz. Olha que legal! Aí você vai caseando toda a borda do balão. Eu não vou casear tudo, porque vocês já sabem casear, né, gente? Já ensinei um pouquinho. Agora eu vou simplificar aqui. E vou dizer pra você. Você deixa essa partezinha do balão aberta e enche de plumante aqui. Deixa ele bem gordinho, bem rígido. Ok? Aí você coloca duas fitinhas que você tiver aí, que você desejar aqui. Aqui dentro do balão. Você pode colar com cola quente. Eu vou colar a minha com cola quente, ó. Opa! Colar a minha com cola quente. Duas fitinhas. Deixa eu ver de aproximadamente quantos centímetros eu coloquei aqui. Doze centímetros, mais ou menos. Mas vocês podem ficar à vontade pra colocar, né, quantos centímetros desejar. Ó, que aí já vai dar, ó. Tá vendo? E agora vamos casear a parte da cestinha marronzinha, ó. Tá vendo? Que também não tem mistério, gente. Caseado normal. Ó, vamos fechar a cestinha. Normalmente caseando. Pra caber um bichinho lá dentro. A artinha tem vários. Eu tava afim de fazer pra esse rosinha aqui, uma ovelhinha. Tem ursinha rosa, ursinha beige, kawaii, caramelo marrom kawaii. Kawaii não, havaí. Tô até confundindo. Tem vários ursinhos. Tem gatinho. Anjinho. Tem tanta bonequinha. Anjinho. Anjinha. Tem muita bonequinha e bichinho pra gente colocar aqui. Tem corujinha. Então a gente vai caseando também aqui a borda da cestinha toda. Até formar, né, a cestinha. E vamos colar aqui também com cola quente, ó. Deixa eu colar aqui pra vocês verem. Aí você pode colocar um acabamento, um pedacinho de feltro. O meu, o azulzinho, vou mostrar pra vocês. Que eu coloquei um pedacinho de feltro pra ficar um acabamento bonitinho. Da mesma cor do cestinho. Que aí ninguém vê que você colou. Ó, que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha que fácil, simples, rapidinho. Esse recorte vem pra facilitar a vida da gente. É só comprar, começar a casear. Qual a loja, Marcela? Arte.com.br Lá você encontra todos os recortes. Se eu não me engano, são mais de 100 tipos de recortes diferentes. Às vezes tem até outras cores, sabe? Tipo balão. Balão tem rosa, azul. Pra menina, pra menino. E olha que fofura. Agora eu vou colar aqui o meu ursinho. Aqui o meu balão. Vou tirar o meu ursinho. Eu fiz o balãozinho, ó. Tá vendo? Olha o ursinho que eu fiz. Aí eu colei essa coroa. Olha que lindo que ficou do recorte da kawaii. Tá vendo? Aí eu pespontei. Aí eu dou... Cada artesã dá o capricho, né? Aquele capricho que a gente tem nas peças. Cada um põe coroa, põe lacinho, põe gravatinha. Aí é com cada uma, né? E hoje tem sorteio. Quem ficar comigo até o final. Tcharamará. Que legal. Quem tá gostando dos corações? Tem Sorocaba? Então, procura na artie.com.br. A loja é virtual. E as consultoras, você pode procurar em feltrosantafé.com.br. Ou pode escrever também na página da Santa Fé. Que alguém pode responder pra você. Se tem Sorocaba, tá? Ó, agora aqui eu vou colar com cola quente pra ele não ficar assim sambando. Então, eu vou colar um pinguinho de cola quente aqui. Pra ele não ficar sambando na minha cordinha, ó. Ó, que fofura. Vocês estão gostando? Tá tudo bem aí na live, gente? A moca, sida. Que legal, sida. Olha aqui que fofo, gente. Descolou. A cola a gente tem que segurar um pouquinho, né? Mesmo sendo cola quente, a gente sempre tem que dar uma seguradinha. Como eu tô na live aqui. Em casa você segura mais. Sou do Rio. Cassiane. Na artie.com.br. Na loja virtual. Olha só que legal. Ai, gente. Olha que fofura. Que ficou. Você pode botar o nome do seu neném. Do seu cliente. Pode botar o bichinho que você quiser aqui. Eu também amo trabalhar com o felto, Eliana. E agora eu vou mostrar pra vocês. Quem perdeu aí e entrou agora. Olha o que eu fiz. Pra... Pra... Salve de presente, pessoal lá da Santa Fé. Tudo com recortes da Kawaii. Olha essa coquete. Que linda. Olha. É só ter o capricho. Sabe? Eu desenhei o olhinho, a boquinha. Olha. Caseei tudo. Com capricho. Olha só o arco-íris. Que fofura. Eu usei uma técnica de transfer. Que na próxima live eu vou ensinar pra vocês. No feltro. Botei o símbolo deles aqui. Pespontei todo o arco-íris. Também é de recortes. Beijo pra Portugal, Isabel Belo. Beijo pra Portugal. Portugal também. Em Lisboa tem a loja da Santa Fé. Tem todos os feltos da Santa Fé. Olha. Ai, quantos corações, gente. Tá vendo o que eu fiz? Então. Então é isso. A live de hoje. Vocês gostaram? Eu vou mostrar um pouquinho mais de recortes da Santa Fé. O sorteio de hoje são duas apostilas digitais do Ateliê Flor de Lis Feltros. Quem quer apostila digital do tema que você quiser escolher? Eu vou abrir mais uma aqui. Um tema de menino. Olha que legal. Um avião. Olha que bacana. A gente tem que fazer móvel. Já vem todos os recortes já. Todos. Olha só que bacana. É só você casear, colar e começar a casear. É muito legal. Eu vou fazer assim, gente. No sorteio de hoje. Vocês gostaram do balão? Então. Que bom. Então eu vou fazer assim. Hoje é minha primeira live pela Santa Fé. Estou super emocionada. Em breve eu farei várias lives aqui pra vocês. Com vários moldes. Vários projetos pra vocês. Então hoje eu vou sortear duas apostilas digitais do meu ateliê Flor de Lisboa. Feliz Feltro. Vocês que... Quem ganhar que vai escolher as apostilas. O tema que quiser. Então eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa aqui que rolar aqui. Que eu digitar certinho. A pergunta que eu fizer vai ganhar. As duas apostilas. Ok? Então a pergunta é o seguinte. Qual a marca de recortes de feltros mais linda do Brasil? Vamos lá. Quem vai ganhar? Amei o balão. Sophie Kendi. Bruna. Vou fazer de novo a pergunta. Tem pra ganhar duas apostilas do meu ateliê. Qual é a marca de recortes de feltros mais bacana do Brasil? Qual é a marca de recortes de feltros? Tem que escrever certinho, hein, gente? Pra ganhar a apostila. Artyê? Não. Sirley? Não. Kawaii. Muito bem. Núbia Mara. Que legal, Núbia. Vai ganhar duas apostilas lá do meu ateliê. E depois entra em contato comigo lá no ateliê Flor de Lis Feltros. Escolhe lá suas duas apostilas que eu vou enviar pro seu e-mail. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje aqui nessa tarde. Em breve mais lives. Qualquer dúvida pode colocar aqui. Quem pegou do meio, depois à noite pode acompanhar a live. Tá? Desde o início. Um beijão. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.